Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje um dia muito especial, muito bacana, dia 20 de dezembro, é isso? 20 de dezembro, isso mesmo. 20 de dezembro é o dia que saiu a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney+. Saíram os dois primeiros episódios, na verdade, né? Depois vai saindo o da quarta-feira, se não me engano. Mas é uma série que eu tava muito ansioso, a Letícia tava muito ansiosa, porque eu, isso vai ser chocante, eu que sou um dos caras mais analfabetos desse Brasil, que deve ter lido 30 livros a minha vida toda? Acho que 30 é muito, eu nem cheguei a ler 30 livros a minha vida toda. Eu já li Percy Jackson! Olha só, o primeiro livro, não é a saga toda, só o primeiro. Eu li ele mais ou menos um ano antes de sair o filme, que eu lembro que eu fiquei desgraçado de raiva com o filme, porque é horrível, é muito ruim! E eu lembro que eu gostei muito do livro, não do filme, o filme eu achei ruim. E aí eu lembro que quando saiu o anúncio dessa série, eu falei, caramba, mano, que da hora, um conteúdo maneiro, né? Um bagulho que é da hora, um livro que é da hora. Quando saiu o trailer, a gente fez vídeo aqui no canal, e aí vocês gostaram pra caramba, e aí eu pensei, mano, por que não fazer um vídeo pra meio que comentar o que eu achei de cada um dos episódios? Eu assisti só o primeiro episódio, saíram dois de uma vez só no Disney+. Eu assisti o primeiro, vim gravar, vou assistir o segundo, vou gravar um outro vídeo, e aí vocês comentam aí se vocês gostam. E aí se vocês curtirem, a gente vai postando toda quarta, depois que saiu o episódio, a gente assiste e lança um vídeo aqui comentando. Comenta aqui embaixo. Então vamos lá, primeiro episódio de Percy Jackson. Eu achei o primeiro episódio muito bom, achei o episódio bem maneiro, mas eu achei o episódio muito perdido. Vocês acharam também o episódio bem perdido? Só que eu fiquei pensando depois, né, antes de vir gravar esse vídeo, e eu acho que isso foi uma escolha intencional da produção do bagulho. Ou talvez pode ser que eu seja burro e eu achei perdido o episódio, porque simplesmente eu sou burro demais. Mas eu tô tendendo a achar que isso de ser meio perdido, a montagem ser meio... Muitas informações, muita coisa, aí nada faz muito sentido. Porque é como tinha que a gente se sentir, a gente tinha que se sentir igual o protagonista, que também tá perdido. Porque basicamente o episódio é o Percy meio que lidando com todas as paradas da vida dele, lidando com o fato de ele ser diferente, dele ser estranho, porque ele é um semideus, é um meio sangue, né. E a série, assim como o livro, aparentemente a gente vai ver as coisas na ótica do Percy, a gente vê as coisas pelos olhos dele. E se ele tá perdido, se ele tá se sentindo perdido, a gente também tem que se sentir meio perdido. Eu acho, tá, que essa foi uma escolha intencional por isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando se o fato de eu ter lido o livro há muito tempo e não me lembrar de porra nenhuma, porque assim, eu li o livro, deixa eu ver, deve fazer uns 11 anos, talvez. E eu li ele essa única vez há 11, 12 anos atrás. Eu lembro de uma coisinha ou outra, e à medida que eu fui assistindo, eu fui lembrando de umas paradas, eu fui falando com a Letícia, e não sei se leu há menos tempo que eu, ou simplesmente tem mais memória, e ela ia me confirmando umas coisas ou outras. Então eu também não sei se eu ter lido o livro há muito tempo e querer achar sentido nas coisas, fez eu me sentir mais perdido do que realmente era pra eu estar. Porque eu queria ficar achando explicação pras paradas, e talvez as coisas só vão ser explicadas mais pra frente, entendeu? Eu vou dar um exemplo do bagulho. O Grover, eu não lembrava de que ele era meio que o protetor do Percy na escola. Eu achava que ele só tinha conhecido ele lá no acampamento. E aí, quando eu assisti, eu lembrei disso. Eu falei, ah, é verdade, caramba, pode crer. Aí eu fiquei me perguntando, bom, mas será que a mãe dele sabe disso? Será que a mãe dele conhece o Grover e tal? E aí eu fiquei me perguntando disso, e aí isso ficou martelando na minha cabeça. Quando o bagulho foi explicado, 10 minutos depois, e eu já tava com isso me sentindo perdido, porque eu queria a explicação de um bagulho, que na verdade eu nem precisava da explicação, porque a explicação ia estar 10 minutos pra frente. Fez sentido o que eu tô falando aqui? Mais no mais, eu achei um episódio bom. Eu tô tendo uma experiência bem bacana lembrando das coisas à medida que as coisas vão rolando. E ao mesmo tempo tem coisas super importantes que eu não me lembrava. Eu não me lembrava o que acontecia com a mãe do Percy. Eu não me lembrava do que o Percy fazia depois. Inclusive, eu nem sei se isso é coisa que tem no livro ou foi alteração. Eu, inclusive, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se foi bem fiel ao livro esse primeiro episódio. Porque a real é que eu não me lembro, mano. Eu não lembro mesmo. Eu lembro de uma ou outra coisinha aqui e ali, ou uma coisa meio diferente. Eu lembro que eu falei, mano, essa professora aí que ele conhece lá no museu, ela não é meio fia da puta e tal? Só que eu achava que ela só era uma professora meio cuzona com ele. Mas na verdade, ela era muito mais que isso. Então, eu lembro de algumas coisas como recortes, tá ligado? São tipo recortes que eu vou tentando achar um caminho pelas minhas sinapses. Mas tá sendo muito legal a experiência, tá sendo muito divertido. Sobre os personagens, gostei muito. O menininho que faz o Percy. Gostei muito do menino que faz o Grover. O menino que faz o Percy, apesar de ele ser jovem, eu acho uma boa escolha. Porque eu lembro que quando eu li o livro, apesar do Percy ser muito novo e falar no livro que ele é muito novo, quando eu lia, pelo menos, eu achava ele uma pessoa muito mais madura. Eu lembro que ele enfrenta meio que o padrasto dele. Eu falei, caramba, né? Tipo, eu imaginei... Ele parece um adolescente, mais do que uma criança. Mas no livro ele é criança. E eu acho que esse menininho que faz ele na série, ele passa essa impressão. Não sei porquê, eu senti isso dele, tá ligado? Ele é uma criança que você acredita que é madura igual um adolescente. Madura igual um adolescente, né? Entre muitas lágrimas. Falei do rapaz do Grover, gostei dele. Mamãe dele, gostei. Fiquei emocionante. Fiquei, ai, mamãe, mamãe. O padrasto dele, achei... Pô, eu fiquei com raiva daquele maluco. E, assim, de novo, pode ser uma memória falsa minha de quem leu o livro há muito tempo. Eu lembrava do padrasto dele ser mais filha da puta nos livros. E eu acho que eles deram uma amaciada no bagulho. Inclusive, várias coisas eu acho que isso rolou, tá ligado? O jeito que os personagens desaparecem do nada. Dá pra ver que é uma série da Disney pra criança. E a Disney não vai botar alguém, sei lá, porrendo com sangue, jorrando Deadpool, tá ligado? Mas, enfim, mesmo eu, na minha cabeça, o padrasto dele sendo mais filha da puta nos livros, e menos na série, né? Tipo, menos cuzão na série. Eu achei... Eu fiquei com bastante raiva do ator que faz o padrasto dele. Eu achei que só o jeito dele já dá pra ficar com bastante raiva. Então, foi bem legal. Mas é isso, achei um episódio bacana. Achei um episódio meio curto. O que, pra mim, é bom. Eu prefiro séries entre 30 e 40 minutos. Pra mim, é o tempo perfeito de séries. Séries um pouco maiores, né? Tipo, de 50 minutos, 55, 60 minutos, eu já fico meio... Ai, não gosto muito. Então, gostei. Achei legal. É o tempo da série. Quantos episódios vão ter a temporada? Vão ser oito episódios a temporada. Oito episódios. Então, eu acho que é um bom tempo. Acho que vai dar pra contar a história. Oito episódios de meia hora, pô. Dá pra contar, né? Não é que é um livro... O Percy Jackson é um livro curtinho. Até onde eu me lembro. Eu não tenho ele aqui. Deve ter que estar na casa dos meus pais. Eu não devo ter trazido pra minha casa nova quando eu me mudei. Mas, enfim, é um livro curtinho. Então, acho que oito episódios de meia horinha vai dar pra contar a história legal. Enfim, volto. Pra mim, vai ser já já. Porque eu vou assistir o segundo episódio agora. Mas, talvez amanhã pra vocês falando sobre o segundo episódio. Acho que agora sim a gente vai entrar de cabeça no mundo. Na lore do universo do Rick Riordan. Vai ser legal esse segundo episódio. Show? Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.